Tauru Mataruak, la garante, Partido Oposição e a Parlamento Nacional, Mactenki salva sétimo governo. Presidente do Partido Libertação Popular, PLP Tauru Mataruak, a Constituição de la Hateten, dejan partido a oposição, Sira e a Parlamento Nacional, Mactenki salva governo e da toma na Turemata. Ex-Presidente da República, Tauru Mataruak, a Sira e a Encontro Hamut com os jornalistas, Sira, e a minha residência mete ao Dile Quartané. Relaciona a declaração política, balu nebe hatetenkata, governo minoritário nebe forma, o Partido Fretilin, o Partido Democrático ne, a Tudurato, Tinan Lima, Partido Oposição, Sira, Mactenki contribui. Tauru Mataruak, considera a Liefuan e da Salva governo ne, atuhalo, população Sira nebe, la Hatetenane, belerona, maibe razão, laos, mactenane, oposição tem que atua baseada a Constituição. E a Constituição, la Hatetenane, para salva governo, tem que respirar o sentido do Estado. e a Constituição, la Hatetenane. E a minha comportamento, Partido Oposição, Sira, inclui PLP, e a minha comportamento, estou agora, momento, e da minha, no Abambeiru, a minha atua dentro, limites, Constituição, regras, né, B, se a Constituição for da lá. E a Constituição, não é, não é, não é, tem Fretilin, não é, não é, não é, e Sira atende a minha. Sira define regra, sistema. Agora, a minha osa, não é, pero joga uma. Agora, salam banheirão, lá, Hamila, salam. Tauro Matandruagmosa esclarece que está um PLP da Tama Sétimo Governo lá aos PLP-Makdadaan, mas a Fretilin-Maksai-Russi é negociação. Tamba Fretilin-Laiha é princípio da modalidade de governação. E é ponto de risco hoje, modalidade de governação, não é que a gente consegue retar. Consenso também será caro com ele boa de todo o mundo. Então, o dia não está indo a Rússia. Mas também o Parlamento da Tulaona não está indo a ir com isso. Então, a minha posição, o atleta para a doutora Maria Caterina, vai a Fretilin, o PLP, se ele ajuda a Fretilin a atletar o poder de todo o União da Lida. Presidente da República, o candidato Fretiliniano e o presidente Fretiliniano. Agora ele tem o presidente outro, mas nem a Majestade, o Moisés não vai. Primeiro ministro, Sirenean. Presidente do Parlamento Sirenean, é a minha beleza. E eu vou até te dizer que não é a minha aposta. Eu gosto de dizer que o presidente do Parlamento não vai ao Parlamento, vai ao Partido Selu. E se festar um e mostro a Coyatú adianta o lugar. O programa Governo União agora se dá passe ao Parlamento Nacional. Tamba programa não se dá para discutir. Nel Estapo, Zéme dos Santos. Zémen. E aí E aí